É isso mesmo meus amigos, em uma conversa no quarto fundo do mar, transmitida ao vivo pelo Globoplay, a médica Amanda confessou que vendia trabalhos e fazia TCCs, trabalhos de conclusão de curso, para seus colegas de faculdade. A loira, no entanto, não revelou quanto cobrava pelos serviços. Ao ouvir a confissão de Amanda, o participante Ricardo a chamou de gata sorrateira. Já Bruna Grifal ficou impressionada com a ideia de alguém fazer o TCC para outra pessoa. Por sua vez, a participante Larissa, que estava no segundo paredão da semana, elogiou a aliada do quarto deserto e a chamou de crânio, e inteligentíssima. Ela também questionou Amanda sobre seus preços. Questionada por Larissa sobre seus preços, Amanda se esquivou e disse que as pessoas já traziam os artigos e ideias, e que ela apenas organizava e montava o trabalho. O que vocês acham disso pessoal? Deixe sua opinião, já fico por aqui, até os próximos vídeos.